A nossa série Brasil-China já é um grande sucesso, todo mundo adorando, principalmente a Luana, que é a nossa apresentadora chinesa que está lá em Pequim, na China. No primeiro episódio dessa série nós mostramos as diferenças do McDonald's chinês para o McDonald's brasileiro. Nessa série a Luana já visitou também uma churrascaria brasileira lá na China, a gente desmistificou o Bao, que é o pãozinho chinês, e agora chegou o momento do quê? De mostrar as diferenças da Pizza Hut chinesa para a Pizza Hut brasileira. E eu já vou lançar polêmica aqui, gente, eu prefiro hambúrguer que pizza, tá? Beijo, me liga, e é isso. Pizza Hut é a maior rede de pizzarias do mundo, com mais de 15 mil lojas em 130 países. Só que no Brasil são 200 unidades. Luana, qual é a sua relação com a Pizza Hut? Eu sei que tem um quê de afetividade aí, né? Olá, sou a Luana. O meu conhecimento sobre a comida ocidental começou com a Pizza Hut. Quando eu tinha 4 anos, meus pais me levaram para comer pizza, e foi a primeira vez que usei carfo, em vaga, em uma refeição. A marca entrou na China em 1990. Naquela época, quase não existia restaurante de pizza no país, e a marca de telhado vermelho quase se tornou o sinônimo de pizza. Agora, só na minha cidade de Beijing, existe cerca de 200 lojas. A maioria dos seus consumidores é adulta ou jovem. Para os idosos, a pizza não parece uma refeição, mas uma espécie de lanche. Por isso, a cadeia faz algumas alterações na China. A minha relação com a Pizza Hut não é de uma história muito longa, assim, porque eu não sou muito da pizza. Não é que eu não gosto, tá, gente? Mas não tem aquela coisa de comer todo domingo. Então, automaticamente, eu não fui muito à Pizza Hut, e faz muito tempo que eu não como. Então, eu tô muito curioso para relembrar esses sabores, principalmente da massa pan, né? Que é essa massa mais grossa, muito característica da Pizza Hut. A maioria dos consumidores pede pizza, claro. É um local ideal para o encontro com amigos, ou a organização de festas, de aniversário, de crianças. Nesses momentos, a gente vai pedir comidas mais variadas, além da pizza. Para mim, sempre peço pizza margarida e tapas de vieiras. Olha, tão chique! A superfície está coberta por queijo parmesão e é temperado por WhatsApp. Muito fresco, bem delicado. Hum, muito bom! Gente, eu amo a Pizza Hut da China. Na minha época, não tinha muito chance de entradinha, não. Gente, temos franguinhos. Sério que tem frango na Pizza Hut aqui? Maravilhoso! Aqui temos as coxinhas da asa do frango, que são assadas. É servido junto com um molho barbecue. O sabor tá melhor que o visual. Surpreendeu. Dispenso o molho. Uma porção com 6 unidades, R$15,90. O combo de entrada são os petiscos fritos, inclusive asa de frango, lula, camarão e batata. Se você for sozinho, pode pedir cada uma separadamente. Próximo, pão de calabresa. Vamos ver. Olha lá! Gente, tá bonito, hein? Por falar em pão de calabresa, assistam o que o William fez, que é maravilhoso. Se você não sabe quem é o Will, é porque você tá assistindo pouco o canal. Vamos experimentar? Tá bom! Vamos ver esse molho? Com moderação. Parece uma mistura de ketchup azedinho. Não vem escrito aqui, não vem identificado. Então fica aí o mistério. Esse pão de calabresa custa R$15,90. Gostei bastante e já achei muito mais negócio que o frango. Além da comida frita, o restaurante também oferece outras entradas, como escargote e lagostina frita com gema de ovo salgado. A lagostina é uma comida muito apreciada pelos chineses. Sério, não é boa. A Pizza Hut de lá é quase um restaurante estrelado. Tem torrada com vieiras, escargô. O que mais? O que mais tem lá, Ribas? Até lagostina empanada tem lá. E eu aqui comendo breadsticks. São sticks de pão com queijo e um molhinho de tomate. Hum, o cheiro é bom. Algo me diz que isso aqui é um cheddar. Creme de cheddar daqueles bem industrializadão mesmo. Dentro desse pãozinho vem um pouquinho de peperoni, que não dá nem pra você achar direito aqui. Podia ter mais, né? Que nem o pão de calabresa. Mas é isso. 4 unidades, R$12,90. Acredito eu que é a mesma massa do pão de calabresa, tá? Tem 3 opções para sobas. De moluscos com massa folhada, de cogumelo e frango. E a soba italiana, ministrone. Ah, muito crocante. Uau. A massa tem o aroma de pão fresco. Tem tente. Nossa, hum, gostoso. Acho que podemos comer assim. Massa folhada, um pouco de sopa. Hum, delícia. Essa é a minha sopa favorita. Essa sopa de molusco com essa massa folhada por cima, crocante e bem dourada, eu queria agora, inclusive. Podia estar um sol de 50 graus na cabeça que eu ia estar comendo isso aí. Agora vamos para essa caixinha aqui, que tem batata frita. E essa batatinha quadriculada, não sei, mas ela é bonitinha e parece bem crocante. Sanfonada, quadriculada, sanfonada. Hum, batata. Que custa R$15,90. Depois da entrada vem o quê? Prato principal. Aqui no Brasil já é a pizza direto. Lá na China, não. Lá eles têm pratos. O restaurante também tem opções para vários tipos de bife e peixe crelhado. E esse bife, Wellington, é a recomendação do chefe. Em relação ao arroz, o restaurante tem arroz cozido com carne rovina ao estilo húngaro e arroz de marisco ao estilo espanhol. Ambos com queijo assado na superfície. Vamos ver. Uau, olha o queijo derretido. Uuuh, pode esticar. Hum, muito bom esse arroz. Ainda tem mais coisa? Luana, você tá mandando, velho, minha filha. Isso aí, arrepia. Come. Além disso, tem lasanha e espaguete à bolonesa. O espaguete é o número um de venda do restaurante. Já que a pizza é italiana, por que não tem uma macarronada? Macarronada. Pizza que é bom, ainda nada, né? Tem pizza na Pizza Hut da China? Agora eu vou mostrar algumas escolhas de pizzas. Normalmente eu posso comer 4 pizzas por uma vez. O primeiro grupo é de massa artesanal. Marguerita e amante de queijos. O tamanho é de 6 porigadas. São 40 reais para cada uma. Adoro a marguerita. Tem tomate e cereja, óleo de alho, mussarela e permissão. O aroma de manjericão combina com o ácido de tomate e o queijo esticando. Vamos provar. Hum, olha. Muito bom. Está bem suculento. Amante de queijos. Reúne 3 tipos de queijos. Mozzarella, parmesão e queijo creme. É doce. Tem sabor de leite. Muito bom. Primeira pizza. Meia marguerita. Meia mozzarella. Com a borda muito louca. O nome dessa borda se chama cheese pop. Essa daqui é a massa artesanal. É uma massa diferente da punk. Aquela mais fofinha, tradicional que a gente conhece. Que eu já vou mostrar. Agora, isso aqui é uma curiosidade. Por que toda pizzaria, pelo menos as antigas, tem essa mesinha? É para você brincar, tipo... É para você cortar as pizzas, não grudar, não mexer na tampa. Sério? Eu não sabia disso. Essa pizza, ela é ótima porque você começa pela borda. Todo o contrário, o negócio aqui. Tem alho para dedéu. Ué, é gostoso, cara. Pizza Red, fica a dica. Faz um aperitivo só dessas bordinhas aqui, entendeu? Um monte. Nossa. Bordinha check. E eu vou experimentar de queijo. E a massa, ela é mais fina mesmo do que a pan. Então, por isso que é artesanal. Então, experimentar. Essa é o tamanho grande e custa R$85,90. Bom, fiquei curioso aqui porque a Luana fala em polegadas. Eu vou falar em centímetros. Vamos ver com a trena quantos centímetros tem. R$36, aproximadamente. R$35, R$36 centímetros. Eu fiquei um pouco espantado com o preço dessa pizza. E nas nossas pesquisas, a mais barata, de um sabor só, grande, R$56,90. E o mais louco é que no site aparece que tem artesanales sem a borda, mas quando a gente foi na loja, não tinha. Bom, vamos para a próxima. O segundo grupo é de massa cheese. Escolhi o sabor pato de beijim e frango com curry de chefe português. Ambas são médias com 9 polegadas. O pizza pato de beijim usa a perna de pato crescido em 40 dias. A carne é assada e defumada com madeiras de árvores frutíferas. Molto tradicional de fazer pato de beijim. Hum! Essa também leva cheiras de alborô, molho tradicional de soja e pepino. O preço é cerca de R$72. As carnes são terras, mas para nós, pizza de pato de beijim não é muito autêntico, porque é um pouco estranho. Hum! Mas é saboroso. Lu, se tivesse aqui no Brasil uma pizza de pato laqueado de Pequim, eu pediria certeza. Este frango com curry, a portuguesa, vem de um prato tradicional de Macau que tem o mesmo nome. Os ingredientes são frango, milho, curry, cogumelo, shiitake, tomate, cereja e salsa. Todos acham que este é um prato típico de Portugal. Mas o interessante é que em Portugal não existe frango com curry. É o sabor 100% macarense. Gostei dessa combinação. É salgado, um pouco picante. O sabor é espesso. O preço é cerca de R$55. Agora temos uma pizza tamanho médio e ela tem aproximadamente 29 centímetros. Ela é cortada em seis pedaços e aqui eu tenho meia peperoni, meia corn bacon. Pelas nossas pesquisas, a peperoni é a que mais sai. Então já comenta aqui, qual o seu sabor favorito de pizza? E olha só, rapaz. Eu tirei aqui um pedacinho só da borda, para falar da massa, né? Ela é mais pãozuda e biscoituda ao mesmo tempo por fora, né? Ela cria essa crostinha. Até que ela é uma massa mais levinha. Não tem aqueles alvéolos, né? De massas muito fermentadas, de fermentação natural. E nem é a proposta. E o sabor é bem neutro, assim. Para receber a cobertura e mandar ver. É um pãozinho. A corn bacon é queijo, milho e bacon. O bacon que está aqui em cima, eu vou jogar ele para baixo, para vir na mordida, né? No terceiro grupo, escolhi dois tipos de massas. Um é de massa super fina, e o outro é massa pan. Vamos falar primeiro desta pizza, meio a meio. O tamanho é de 12 pregadas, e custa 72 reais. Esta metade é de durian e queijo, e a outra é de estilo Hawaii. Vou provar o durian. Olha, a massa é bem fina. É grugante. O recheio é bem suave. Doce com o aroma forte de durian. Fique surpresa que o durian combina tão bem com o queijo. Agora nós vamos para a categoria exclusivas, que só tem aqui no Brasil. Dois sabores que eu adoro, que me lembram muito a infância. Frango com catupiry. Aqui é com requeijão. E ao lado, a nossa portuguesa. Mussarela, presunto, azeitona, cebola. Em alguns lugares vai palmito. Aqui não, porque o palmito está caro. Ovo também esqueceram. Ué, por quê? A minha portuguesa vai ovo, fiquei chate. Chegamos ao tamanho grande da massa pan. Aproximadamente 35 centímetros. E a borda é recheada com cream cheese. Vamos começar com a de frango. Legal. Vou experimentar a borda. Eu nunca fui fã de borda recheada. A única que eu gostei é a do começo, com o alhinho e tal. Até que essa daqui está boa também, não está muito enjoativa, né? Porque o cream cheese é mais azedinho e tal. Ele é um pouco mais leve. Agora chega o momento da portuguesa sem ovo. O ovo até que não fez falta. Mas sabe o que vai fazer falta? Se você não se inscrever aqui no canal e falar o que você está achando dessa nossa série. E continue acompanhando os nossos conteúdos com os nossos apresentadores maravilhosos. E já vou dar spoiler. William vai ensinar vocês a fazer massa pan. Agora chega a hora de apresentar a minha recomendação da massa pan. Pizza de flê grelhado com maionese e wasabi. De nove plegadas custa R$ 75. Vamos provar. É um pouco picante. A carne está bem macia. Mas a textura da massa é um pouco rígida. O sabor da verdura neutraliza muito bem a oleosidade da carne. Muito bom. A brasileira, que é esta daqui, ela vem mussarela, catupiry, presunto e azeitonas. Por ter catupiry, provavelmente só deve ter aqui no Brasil mesmo. E ao lado, a veggie, que vem pimentão verde, azeitona, queijo, champignon em conserva, tomate e cebola. Vou experimentar a veggie. Olhando assim, parece que tem muita cobertura nessa pizza, né? Só que não. É a massa mesmo que é bem alta, né? E a brasileira, eu senti que parece muito a portuguesa. Pra finalizar as pizzas salgadas, a Meat Lovers, que é isso aí, gente. Vem carne pra dedéu. Queijo, presunto, bacon, carne bovina, carne suína. Parece uma carne de almôndega, saca? Peperoni também. Acho que é isso. E aqui eu tenho a Super Supreme, que não sou eu que vou falar o que vem nela, porque é ingrediente pra dedéu. Arrasa, Ribas. Mussarela especial Pizza Hut, peperoni, presunto, carnes bovina e suína, cebola, champignon, pimentão verde e pra finalizar, pra dar um frescor, azeitona. Nove ingredientes. Dá pra você escolher cortar em até doze pedaços. E aí são pequenininhos, porém substanciosos. Cheio de ingredientes. Os sabores tradicionais da Pizza Hut com menos ingredientes são gostosos. Vale a pena, mas aqui já começa a virar uma coisa um pouco complexa. Obviamente, a minha opinião, cada um gosta do que quer. Eu vou nas duas. Eu tô doidão. É o Fatality. Primeiro a Meat Lovers. Hum, ela fria, fica melhor ainda. E agora a X-Tudão. Também eu não ajudo, né? Deu umas mordidas. Hum, X-Tudão é isso aqui, ó. Vem quando você tinha 15 anos ali, flor da idade, voando, com dois litros de Coca-Cola. E é assim que eu termino as pizzas salgadas. Manda doce! Para as meninas asiáticas, o bolo de matcha é uma sobremesa irresistível. Hum! Posso sentir a textura do sorvete e creme. O sabor matcha é muito leve e perfumado. Esse bolo também tem 90 gramas e custa R$19. Giratina é formada de urso. Olha esse ursinho tão fofinho. Ele é transparente e parece com um brinquedo feito de cristal. O doce é feito de gelatina com sabor de açúcar mascavado. Mas que fofinho essa gelatina de ursinho. Só não é mais fofa que a Luana. Beijo, Lu. Eu não posso comê-lo porque é tão fofinho. Ursinho mais uma bola de sorvete custa no total R$16. Agora, anjo rosa. Esta é uma bebida muito adequada para quem gosta de frutas. A base é água com gás com sabor de péssico. E em cima dela, uma bola de sorvete com sabor de morango. As meninas chinesas adoram tomar bebidas com sabor de frutas no verão. O preço é R$20. No quesito sobremesas, também perdemos. Não temos muitas opções. Apenas uma pizza de brigadeiro. Gente, parece uma esfirra. Parece aqueles brigadeiros prontos ou aquelas ganaches de latão assim. Esse é o tamanho individual. Obviamente, você pode pedir um tamanho maior. É da hora. Eu adoro isso aqui. Era isso que eu precisava para me acalmar. A pizza esfirra doce, ela fecha com chave de ouro toda esta orgia gastronômica pizzística. E é assim, terminamos mais um episódio da nossa série Brasil-China. Luana, obrigado mais uma vez. E é isso, essa série continua. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.